O Enix Canal Notícias e Varidades Olá! Informações do WhatsApp dão conta de que um ônibus com 30 passageiros capotou em uma ribanceira próximo do KN280 na BR-364 durante a madrugada deste sábado, 15, entre Capual, Rô, e Presidente Métici, Rô. Várias pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo duas crianças. Não houve óbito. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, PRF, o ônibus da empresa Eucatur seguia pela rodovia, sentido Capual, Rô, quando saiu da pista e capotou. Alguns passageiros ficaram gravemente feridos durante o capotamento do veículo. Após o acidente, a PRF foi acionada e fechou a BR-364 nos dois sentidos e apenas ambulâncias dos bombeiros puderam se aproximar para socorrer os passageiros. O trabalho de resgate durou cerca de duas horas. Segundo informações repassadas pelo setor de assistência social do Hospital de Urgência e Emergência, Euro, pelo menos 13 passageiros deram entrada na unidade com ferimentos, sendo duas crianças. No entanto, esse número pôde aumentar. A empresa responsável pelo ônibus disponibilizou dois funcionários, que estão dentro do hospital, para dar assistência às vítimas e familiares. As causas do acidente serão investigadas. Fonte, G1. Vamos aguardar maiores informações. Apoio de Poenix Canal Notícias. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado. Valeu. Poenix Canal Notícias e Varidades. Olá. Informações do WhatsApp dão conta de que um ônibus com 30 passageiros capotou em uma ribanceira próximo do KM280 na BR-3.